Rapaz, aqui é o canal oficial, deixa o likezão pra gente, se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder as melhores partes da live. É nóis, um beijão do Ceralzinho. Opa, doutor Igor, tudo bem? Cadê o seu gato, pai? Você quer o meu gato? Pra ver o meu cachorro aqui, ó. Você quer fazer uma rinha? Viado, meu gato amassa esse cachorro aí, viado. Eu tô em live aqui, mostra esse cachorro aí, pessoal da live, rapidão, pra gente ver. Ó, Rolf, aqui ó. Ô, Rolf. Viado, meu gato rebenta esse teu cachorro na porrada, doutor. Deixa eu montar aqui, ó. Ah. Vem cá, Rolf, aqui ó. Aqui ó. Aí ó. Viado. Fala aí. Meu gato rebenta esse cachorro na porrada. Vamos botar uma rinha então, vamos casar 5 mil. O que sai vivo, paga o remédio do outro com os 5 mil. Vai fazer o maior amizade o seu cachorro com o seu gato. Viado, acho que meu gato vai ficar com medo, mané. Vai ficar com medo. Hã? Ah lá, o doutor nunca fez harmonização, chat. Ah lá, a cara do desgraçado. Nunca fez, ó. Aqui, eu quis a mandíbula igual do cerol, botei 50 ml. Aqui, eu quis igual a do útis, botei mais 60. Queixinho do cerol, narizinho do cerol, botox, ml. Agora só acabei crescer. O doutor, eu te liguei pra falar disso mesmo. É o seguinte, a mulher tá perturbando aqui pra ir aí, fazer, gastar 50 mil na cara contigo. Tu já tá precisando do dinheiro ou não? Então, né, se precisar comprar ração com cachorro, né? Caralho, chat, olha a cara de bandido. Ela chega a dar um sorrisinho, ó. Ele bota até uma coisa pra poder ficar mais caro na cara. E a gente não tem controle da seringa? Vai injetando, quando você vai ver, menino, já foi tudo. Mas enfim... Eu vou fazer o seguinte, quem quiser o horário, é só chamar no meu Instagram. Vou deixar o número do cerol lá. Não, nem fudendo. Aí, vocês podem chamar o número lá. Quem chamar aí no WhatsApp, aí eu agendo o horário. Tá bom, aí o pagamento vem pra mim. Tem que pagar pra mim. Quem chamar, paga pra mim e ele faz lá depois. Pode ser, mas é caro, hein, chat. O bicho rouba que sua porra. Lá tem que ter bala pra ir lá, senão nem queira. Mas deixa eu te falar. Fala aí. Eu tenho que ir lá também, marcar pra mulher? Mas como tu pode ver, eu tô com a lata ajeitada, ó. Marca-se lá, mandio. Você vai falar que tá tortinho um lado, porque dormiu e não sei o quê. Mas aqui tu sabe que não tá tortinho, que não tem isso. Olha pra você ver se o bigode chinês do lado direito tá mais marcado. Tá dormindo mais pra um lado que o outro. Bigode chinês? É. Olha o do outro lado, tá mais marcado. Do lado desse risquinho. Ah, cara, vê se já tem botox aqui na testa ainda. Tá vencido. Botox vencido. Não foi em mim que você colocou isso, não. Venceu, né? Então foi em outro. Foi no concorrente. Venceu. Do concorrente vence. O dele não vence, não, chat. Meu, meu, dura o resto. Tudo que eu fiz zelado dura o resto da vida. Tá. Olheira de pé de galinha. Pé de galinha. Botox. Mais preenchimento. Vamos zerar isso aí. Quando eu falo, meu nariz abre. Meu nariz faz assim, ó. Para de falar, ué. Aí não abre mais, né? Entendi. É boa ideia, né? Olha, cara. Se você botar o botox aqui, ó. É músculo. Olha aqui, eu vou abrir o meu. Olha lá, abrindo o nariz, ó. Miserável. Cadê? Faz aí. Aí ele para de abrir, ó. Põe o botox aqui, ó. Quando você for fazer isso, ele para. Ou põe um fiozinho aqui. Que fiozinho que ele está achando que é poste para botar fio, não? Acabou, filho. Vou botar fio. Eu prefiro... É para respirar mais, ó. É, não. Melhor o desempenho. Os jogadores de futebol fazem para isso. Melhor o desempenho. Você empina. Quem estiver nessa live aí, ó. Bota o dedo na ponta do nariz agora. Vai, ensina. Ensina aí. Bota o dedo na ponta do nariz. Aham. Levanta um pouquinho e puxa o ar. Vocês vão ver que respira melhor. Então, a gente faz por função. Porque tem gente que respira tão mal pelo nariz. Que aí... Aí o que vai acontecer? Na hora de estiver comendo comida. Ele não consegue respirar bem pelo nariz. Engole a comida de uma vez. Dá má digestão. Dá mordida cruzada posterior. Quem respira pelo nariz, a postura é assim, ó. Porque dá má postura. Isso tudo pela respiração ruim, entendeu? Resumindo. Só dá problema. Então, é função. Estética é para quem acha o nariz feio. Mas tem que fazer por função. O meu, se fizer isso, vai dar para ver o cérebro. Olha lá. É um buracão da pô. É uma bola. Duas bolas gigantes. Mas pelo menos aí você não vai jogar cansado igual você joga. É não. Tu sabe que o pai é qualidade, né? Esse doutor, ele joga, tá? Isso aqui não toca bola não. Mas corre o campo inteiro. Tu acha que o doutor, aqueles carinhas cansados, o miserável, corre o campo inteiro, mas não toca bola. Não toca. Eu prefiro jogar contra porque não toca bola. Massa é um porém. Agora eu tô velho. Tô com 33 anos já. Então, eu tô aposentado. Agora eu tô tocando, não tô dando como a gente correr mais, entendeu? Tá. Então, fechou. Então, eu vou deixar de chegar no meu time. Tô tocando meia bola agora. Mas a gente precisa empinar, entendeu? Empinar muito esse narizinho pra você melhorar, pra você correr um pouquinho, né? Tá. Então, quando a gente vai marcar pra ir aí e gastar um dinheirinho? Então, minha agenda... Eu vou botar seu WhatsApp lá no meu Instagram. Tá. E aí, a galera manda um oi lá, entendeu? Qual o Instagram pro pessoal ir lá pedir? Igor com dois O. É o primeiro que vai aparecer. Chate, vai lá e xinga ele. Xinga. Fica xingando. Fala, vem pelo CEROL e xinga depois, tá ligado? Que aí é pra ele já saber que é a tropa do... Não, mas agora é sério. Quem vem pelo CEROL, eu vou botar o número do CEROL lá. E aí, eu sei a agenda, pai. Viado, não bota meu número. Eu não quero agenda, viado. Não quero. Não vai fazer, mano. Você vai fazer. Presta atenção, senhor. Eu boto seu número lá. A galera te chama. E quem realmente quiser o horário comigo, o que eles vão fazer? Ó, deixa eu pegar... Olha lá, o que faz o seu gato? Pera aí. Quem quiser... Eu boto seu número lá. Entendeu? Presta atenção. Eu boto seu número lá. E aí, como é que vai acontecer? A pessoa te chama. E todo mundo que te chamar pelo WhatsApp, eu afirmo que eu agendo pra pessoa. Não vai colocar. Mas eu tenho que botar seu WhatsApp, cara. Deixa eu te fazer uma pergunta importante. Uma pergunta importante. O nariz do Nobru, tem jeito? Então, aí tem que pegar um barril, né? De um barrilzinho de 50 litros, mas não é dar um jeito, filho. Ó, eu vou arrumar uma foto aqui pra tu ver dele aqui. Pra tu ver se... Ó, um nariz desse aqui. O que que a gente teria que fazer com esse nariz aqui, ó? Que é grande, ó. É grande. Ó o osso, então. É, Júlia. Tem um... Boca também eu não tenho, não, né? Boca eu não tenho também, não. Não, não tem. Mas ele... O foda é o nariz dele que é um quebra-mola da porra. Tem uma... Vem, uma rampa, aí uma ondulação. Sabe o que que a gente pode fazer? Hã? A gente vai lançar uma braba, então. A gente faz o... A galera faz... A gente faz uma live fazendo o nariz dele ao vivo. E eu empino o nariz dele em três minutos. Se eu não empinar o nariz dele... Viado, tu vai ter que fazer uma live de 24 horas pra ajeitar aquele nariz lá. Tu aguenta? Se eu não fizer em três minutos o nariz dele, arrumadinho, bonitinho, eu... O que que eu vou fazer? Eu arrumo o horário de graça pra todo mundo que quiser. Se eu não arrumar o nariz dele em três minutos. Viado, daqui a pouco eu vou estar com ele e vou perguntar se ele quer... Ele fala que é a marca dele, tá ligado? O narigão da porra. É, a gente precisa ter uma marca ruim, né? Mas vem cá, tu vai só tirar o quebra-mola, mas vai continuar grande, viado. Três minutos só que se for com a serra elétrica. Ah, ali dá, ali dá. O que que a gente faz ali? A gente serra o ossinho pra fora ali, sem cirurgia, via wi-fi, sem sangue, sem corte, entendeu? Então vamos fazer o seguinte, eu vou dar-lhe um porradão, bem dado, um socão arrumado mesmo, com vontade, de tudo que ele já me fez de raiva. Bom, afundei o nariz dele. Aí vai ficar de um tamanho proporcional. Aí você vem arrumando depois de três minutos, pode ser? Aí eu reconstruo, é muito mais fácil. Igual a gente faz dos lutadores, entendeu? Ele só tem cartilagem, assim, você pega assim, não tem nem osso, você pode fazer isso. Aí eu utilizo o meu trabalho também. Tá bom, fechou. Fechou, então. Então é nóis. Tamo junto, doutor. Vou trabalhar aqui agora, que você tá com a vida ganha. Pô, então quem quiser, gente, eu vou deixar o WhatsApp de lá. Lá no meu Instagram, é Igor com dois O. Dá, dá, ele pirra, louco. Dá, dá, que eu passa. Super. Tá, então fechou. É nóis. Vai, doutor. Tamo junto, hein. Depois eu passo aqui pra pegar a lamba pra dar uma volta, pô. Fechou. Valeu. Eu levo o rótico e ele vai do lado. Já, então, é nóis. Tamo junto. É nóis. Então, beijo. É mineiro, gente. Conversa aqui sua porra também, tá? Ali se deixar, ele fica o dia inteiro conversando. Mas é gente boa, gente boa, doutor. Gente boa, por isso que eu liguei. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti